Rangela, você tá aí? Aldir? Você tá viva? Me perdoa, minha irmã. Me perdoa. Você tá tudo bem, minha irmã. Você tá viva. Isso não importa. Eu te perdoe tanto sempre. Eu não era gás. Eu te perdi a coragem. Eu tive medo. Eu me rendi da cara do Montana. Foi de mim. Eu tenho o Jonas, meu parceiro da vida inteira. O Jonas e o Felipe foram mortos. Mortos. Porque eles quiseram. Foram eles que escolheram assim. Você foi sensata, minha irmã. Você fez a escolha certa e agora você tá aqui. Vivinha da Silva. Agora vamos passar uma água nesse rosto. E vamos sair pra comer alguma coisa. Você vai ver que isso tudo vai ficar pra trás. Depois a gente vai pro shopping. Você vai esquecer isso tudo. Você vai ver. De barriga cheia, então? Melhor ainda. Né? Foi o meu marido que morreu, Angela. Mas você pode falar assim. Até parece que o Jonas não teve nenhum significado pra você. Claudio, meu amor. Ele era o meu cunhadinho querido. Mas depois que ele resolveu se rebelar... Com o perdão da minha sinceridade... Se tornou mais um na multidão. Claudio, essa coisa de laços familiares... Isso não tá com nada. Você vai ver. Ricardo, o que diz? Você vai ver. Você pode ser tão fria, Angela. Eu devia estar aqui. Eu devia ter morrido com o Jonas e o Felipe. Para de mimimi. Vamos logo colocar a marca. Você vai ver que depois de umas boas compras... Isso tudo vai ficar no passado. Daqui pra frente vai ser só alegria.